Olha! É aí! Para onde? Vou por dois esses pássaros! Olha a dona como está hoje! Idag é Fintvar Me... Fintvar Me liter sul Me snow Liter snow Me... E... Pássaros 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 Pô... Pássaros 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 Fantásticos snow Ah, é né Não é... Agna e quer Fantásticos snow Pássaros Pássaros Agna e Storçuga Pássaros E dog... Agna e R for Storçuga Pássaros Me divisão E o B E Ruz Agna e Storçuga E em Vasquerope E Lesser Por nós Me... Fantásticos Pássaros por Pássaros Mangue, mangue, mangue Pássaros por E o Bote E Rave Rave, mar... Aham... E Litter Sur Bodona Música